E aí, gente, a gente veio para o The Gift Day, aqui, ó, o banner, eu, Frini, Tati, tá vendo? E aí, a gente vai hoje participar do The Gift Day, vou mostrar um pouquinho para vocês desse evento bacana, quem comprar a caixinha de junho vai ter uma noção, assim, de como é que é o livro e tal, se vocês compraram, obrigada. E a gente vai autografar, minha mãe e meu marido também vieram, a gente vai conhecer um pouquinho, aqui, ó, para andar. Ih, olha, a Fini na coxinha, gente, tem o E, tem a Ara, dá oi, oi, gente, oi, oi, gente, oi, oi, gente, tá lá, o Fini está comendo, gente, olha. Eu cheguei com as Ara, mas eu não perco a boquinha, gente, olha isso. A minha mãe, a primeira coisa que ela falou foi, filha, tem comida! Olha lá, a minha mãe está toda animada. Meu Deus, olha, olha, mãe, a gente já pega, a gente já vai comendo, porque ninguém, ninguém almoçou. Mostra lá dentro, depois tudo. Vamos entrar e vamos conhecer um pouquinho, agora que eu já comi, gente, que eu estava morrendo de fome. Olha só, tem cabinho, balão, gente, olha que massa, a gente vai falar ali daqui a pouco. E tem pessoas, oi, gente. Olha a história da Valentina, que é parcerona do blog, muito legal. Eu estou com a boca cheia falando. Ai, aquela faixa da Bela, que eu sou apaixonada. De cá, oi, gente, não estou filmando. Olha aí, a Bela, tudo bom? Olha, aqui tem coisinhas de R$ 5,00, gente, isso é muito bom. Eu vou fazer umas comprinhas, vou mostrar para vocês o que eu comprei. Olha, muito legal, copos a partir de R$ 5,00. Olha só. Os esmurfs, eu amo muito. Gente, olha, a casa vai sair liberada, amei. Ai, tem, olha, que veio o nosso box. Sou fã, que venha comer o livro com o da Frini. Estou louca para receber. E olha, tem aqui, aqui tem mais. Aqui tem blogueiras. Olha, tem a capinha que veio. Tem o livro da Frini, tem o meu. Aqui tem muito livro também. Oi, gente. Oi, Raul. Aqui tem, olha, tem da B, tem da Raiza. E da Sophie, que eu super gosto. Estou filmando aqui para mostrar. Tá, aqui tem mais. Oi, Bia. Oi. Estou filmando. Estou filmando. Olha, olha aqui, minha amiga. Bruna, beijo. Gente, aqui, olha, o livro dela cheio das minhas amigas. Olha, a Poliana. Nana Pavoli, que eu adoro. Bia também. Olha, gente, que eu adoro, minhas amigas. Olha, a Tammy Luciana ali atrás. Olha, gente, aqui tem livro de R$10,00, olha. Olha, que legal. E ali tem mais coisinhas, tem outras boxes, promoção. Aqui tem o bannerzinho. Daqui a pouco eu mostro mais um pouquinho para vocês, combinado? Gente, muito legal. A gente está tirando as fotos aqui. Mostra aqui a mão. Olha aqui, gente, como ficou. A minha tem um negócio para você ver para mostrar. Tem uma selfie na minha cara. Tá? Então, assim, na minha cara. Seu garota propaganda. Só isso. Aqui, olha, está todo mundo se divertindo. Fini com o nosso livro de Esperão. Roberta, oi. Maridão que também está sendo aparecendo. E a Tati vai pegar mais livros dela. A gente vai tirar outra foto que esse aqui... Pega o negócio da minha cara, gente. A gente vai mostrar depois. Mentira. É uma emagrecida, né? É, né? Estamos aqui. Oi, pessoas. Meu nome é Frini. Alguns de vocês eu já conheço. Algumas não, então. Oi, pessoas. Eu sou autora do Sou Fã e Agora, que está ali atrás. E faz parte da Box Diamante e da Box Safira. É Safira também. É Safira, né? É porque eu tenho uma linha de chamar Box Esmeralda. Eu não sei porquê. Mas é Safira. E agradecer muito vocês terem vindo muito a Roberta e a todos os pessoal da Kiftbox pela oportunidade de estar aqui hoje e de integrar a caixa, que eu achei muito bacana. E eu estou com muito medo do que a Rafa vai fazer. Mas tudo bem. E no finalzinho eu queria só conversar com vocês, explicar um pouquinho do livro. O que é o livro. Que é o que vocês já conhecem. E ler uma partezinha dele pra vocês. E eu tenho uma novidade também. Eu tenho um tipo de... Eu bem vou contar antes do final, tá? Não, agora não, depois. Porque aí tem que dar suspensão. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Tati Machado. Eu sou autora de alguns livrinhos. E alguns deles são O Contanto Estrelas, O Poder Estrojê. E eu também editei o blogueiras.com, que é o livro que a Rafa faz parte. Mais outras blogueiras. O blogueiras.com também está na área de Box, no Box Teaser. Que vem acompanhado de itens que tem tudo a ver com o universo de blog. Então, ficou bem fofinha pra quem quiser conhecer. E vou falar depois um pouquinho dos livros. Também tem uma novidade meio que pode ser totalmente revelada. Mas é legal. Então, espero que vocês gostem. E se a Rafa fizer alguma coisa, ela não sai mesmo de hoje, tá? Só começar. É light. Hoje eu me apresentei. Eu sou a Rafa Costanho. Eu sou blogueira na mina, comprova livros. E eu tive o prazerzaço de fazer parte desse livro aqui. A pessoa já está me matando por causa do final. Mas o meu ponto é o terceiro. Nós somos oito blogueiras. A Tati foi organizadora da ontologia. E o meu ponto é o terceiro que a UF já me trouxe. Esse aqui está na Boxe Teaser. E esse aqui eu tive o prazerzaço de fazer parte junto com a Prini. No Boxe Diamante. É isso? Corrido de errado. Que é o livro que conta a historinha do meu blog. Depois eu falo também um pouquinho pra vocês. Mas são os meus dois livros publicados. E hoje, eu quis fazer um negócio diferente. Porque eu e a Trini Atachi também faz muito evento. A gente media eventos e é sempre o mesmo formato. Eu gosto muito de assistir canais que tem em vocês. E é uma coisa que eu tiro sempre dos canais gringos e os daqui. São as brincadeiras que eles fazem entre eles. Então, o que eu preparei? Eu preparei essas plaquinhas. Eu nunca. Vocês certamente já viram. Os canais lá de fora e daqui. E eu já. Eu vou fazer perguntas. E cada uma vai ter eu nunca. E eu já, inclusive eu. E a gente vai responder perguntas. Umas são sobre o mundo literário. E outras são um pouquinho mais picantes. Tem menor de idade? Tem, né gente? Tá polido. Cada uma fica com o mundo literário. Eu nunca. Eu já. Pra Tati. Pra Trini. E pra mim também. Porque eu também vou participar. A Bia já conhecia essa brincadeira? Já. Não tem um eu não quero revelar? Depois eu mostro os dois. Eu fico atingindo assim. Bom, vamos lá gente. Todo mundo já conhecia? Só explicar como é que é. Eu faço a pergunta. E a pessoa pega e responde. E fala um pouquinho. Se quiser falar. Se não quiser falar. Bom, eu fiz dois papéis. Uma sobre perguntas literárias. Outra sobre perguntas gerais. Qual que vocês querem que estejam antes? Gente? Alguém escolhe? Gerais? Eita. Então vamos começar já pegando fogo. Tudo louco pra arranjar uma treta aqui. Mostra uma intriga. Ô povo. Tudo bem. Primeira pergunta. Eu já ou eu nunca? Levou um fora e chorou muito? Quem nunca? Ah, eu nunca. Mentira. Levei um fora depois que coloquei no livro. Porque eu sou dessas. Caraca. Levei um fora e emagreci e engordei de novo quando encontrei ele. Hashtag minha vida. Dois. Bebeu todas e deu um vexame? Caraca, Tati. Minha defesa eu tinha 16 anos. Eu não sei. Eu não bebo com muita fólica. Não, eu bebo, mas eu... É porque, gente, eu não sei ficar de porre. Eu durmo. Gente, quando eu dormi eu começo a ficar muito rosada. Eu começo a rir muito. E aí vai me dando um sono. E aí não dá tempo de eu dar vexame. Entendeu? Aí. Terceira pergunta. Disse algo e depois se arrependeu. Ai, gente. História da minha vida. Quem nunca? Não, óbvio. Ó, mas é importante o seguinte. Dá pra ouvir? Porque eu não sei se diz. Eu não sei se eu falo. Dizer e se arrepender é uma coisa, mas também tem que pedir desculpas, né? Porque eu acho que vale a pena. Ainda mais a gente, que volta e meia a gente pisa na bola em alguma coisa que a gente fala em evento. Então, pedir desculpas é muito importante. Fundamental. Só não passa desculpa ao marido. Mentira. É. 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 O Erico, ele é o Erico. O Erico, de que lado você tá da força? Você é formação de quadrilha, hein? Quatro. Viajou e não avisou pra ninguém. Defina ninguém. Não, eu já viajei sem avisar pra amigos, mas pra minha mãe ela sempre sabe onde eu tô. Ela é um GPS. Então, já? Eu já. Não. Eu avisei pra minha mãe, mas assim, eu não avisei pra ninguém. Minha mãe sabia, porque eu comprei passagem e tudo. E aí eu deixei aqui em Londres. E o pessoal, como assim, você viajou? Eu falei, então, tô aqui, olha. Eu não avisei pra mais ninguém. É a melhor coisa. Porque, não, bota um olho, vai cair o avião. Ah, claro. Eu nunca penso em cair o avião, mas eu penso assim, dá aquela dor de barriga e você perde, entendeu? E aí eu falei, cara, eu aviso pelo Chico. É mais seguro quando você já está no lugar. Não, eu compresso que eu dou uma escondida quando eu vou pro Estados Unidos, porque o pessoal pede tudo, né? Eu não entendo que a alfândega vai abrir a mala e me cobrar mais do que os vai cobrar. Então, eu dou uma segurada e conto só pro pessoal do trabalho, pros amigos mais íntimos. Quinta pergunta. Comprou algo que não tinha dinheiro pra pagar? Nunca? Ah, gente, eu... Eu sou a guarda. Eu sou a chata das finanças. Não sou a chata das finanças da casa. Não, gente. Eu só compro, mesmo no cartão, eu só compro o seu dinheiro em casa. Então, é bem... Sonho de consumo do Gabriel, isso. Não é suas coisas. Ele tá assim, ó. A minha mãe sempre foi a rainha de pagar todas as minhas dívidas, assim, que eu fazia, mas ela parcelava, né? Várias vezes. Fazia cor. Fazia cor do nome da rainha. Rainha do índio. Hoje em dia. E, hoje em dia, meu marido que dá uma segurada, mas eu gasto muito, gente. Eu sou a chata da Rafa Blue. Entrou no cheque especial. Ai, gente, eu sou a rainha do pré-datado. Preciso tomar falta daquele cheque de voadores. Não, mentira. Não, eu nunca deixei de pagar, mas eu devia mais do que eu ganhava. Fez uma loucura por amor. Ah, eu devo ter feito. É porque eu não sei o que tipo, defina loucura. Mas, com certeza. Ai, eu já casei com um mês. Isso conta como loucura? Conta. Eu fiquei com a pessoa... Caral, eu casei em um mês. Então, eu botei até hoje, vai fazer cinco anos. Então, foi meio loucura na época, assim. Então, eu não tava pensando muito bem. Não tava com os meses. Aí, eu falei, ah, obrigada. Vamos casar. Vai casar. Olha, olha. Não é? Uma loucura que eu já fiz não foi com o meu marido, infelizmente. Ele sabe que eu não gosto. Mas, eu peguei uma... Era muito nova, tinha 15 anos. Eu tava com um roubelo. E, eu peguei uma bicicleta que eu não usava nunca. E fui andar. Eu nem lembro disso, né? No calçadão, lutei com o febrão. Só pra mostrar pro cara que eu sabia andar de bicicleta. Porque você vai na em casa toda roxa, toda hora. Não sei andar. E, enfim, ainda bem que não deu certo. O Gabriel sabe tudo da minha vida, pode falar. É... Escondeu algo por medo da inveja alheia. Always. Sempre. É, eu vou me expondo umas coisinhas. É... Traiu alguém? Ih, Tati. Eu tô aqui, Tati. Chegou agora. Meu Deus, chegou na hora certa. O Gabriel chegou a fazer um... Não, eu acho que não foi você. Mas, gente, antes de eu me descobrir, antes de eu entender minha sexualidade, eu ficava com um monte de gente só por ficar. E aí, a pessoa, olha que é melhor que eu brigar, eu quero. Aí, esse pessoal pronunciava a família, aí eu saia brigando geral e esquecendo a pessoa. Então, não me orgulho disso, não me orgulho disso. Mas, fez parte da descoberta de quem eu era. Assim, eu acho que eu tinha que passar por isso pra entender. Então, assim, desculpa pros meus namorados, assim, alguns. Mas, foi necessário. Mas, eu nunca traí, mas eu sempre fui traída. Minha mãe me teve em final de abril e eu sou taurina. Então, taurina é chifruda, né? Já nasceu com chifre. Eu sou. Não, agora não. Eu fui corrigida pelo meu marido. Mas, procuro seu ascendente. Procuro o horário que você nasceu, que deve ser diferente do meu. Procuro seu ascendente. E foca no ascendente. Não, então. Eu fui traída em todos os relacionamentos, todos. E todos eu descobri, ou descobriram por mim. E o único que eu não fui traída, ainda, graças a Deus, né? Foi meu marido, eu fui fazer com ele. Então, acho que... Não, senão a gente junta em você. E, meu bem, ninguém vai te achar. Obrigada. Só é crime se te pegam, então. Gabriel, eu já fiz uma estante de livros que a gente não é culpa de ninguém, entendeu? Oh, meu Deus. Não tem corpo, não tem crime. Não tem corpo, não tem corpo. Está bem, Gabriel. Não tem corpo, não tem physiological. Não tem corpo. Não tem corpo, não tem família. Não tem corpo, não tem corpo. 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 persons, que seja... Não tem corpo. Uma pessoa tomara de gigro, autsur resultado foi um cerro, de fato, E Forces, uma pessoaC actua dessa esquerda. Em genetics, Omar você percebe productivity e aí, nome uma pessoa lembrasse SMXN, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto